Olá, muito boa noite. A TVSC, cumprindo seu papel democrático, te ajuda a partir de hoje a analisar as propostas dos candidatos a prefeito de nossa cidade de São Caetano, formar opinião e decidir seu voto. Num formato inédito nesta eleição 2016, os candidatos a vice também participam. Antes de darmos início à rodada de entrevistas de hoje, vamos às regras da sabatina São Caetano. Cada sabatina tem duração total de meia hora, sem intervalos. Nos primeiros 20 minutos, um candidato a prefeito e seu vice respondem em perguntas de interesse local, regional ou que levem em conta episódios da campanha ou do processo eleitoral. Os minutos são contados a partir da primeira pergunta feita pelo entrevistador. Essa primeira pergunta foi pré-definida e será sempre a mesma somente para os candidatos a prefeito. Compete ao entrevistador o controle para que o tempo de cada bloco da sabatina seja respeitado. Perguntas podem ser direcionadas somente ao candidato a prefeito, somente ao vice ou para que ambos respondam. Nada impede que os candidatos façam interferências, comentários ou complementem as respostas um do outro. O número de perguntas vai depender do tempo utilizado pelos mesmos nas respostas. Durante os 10 minutos finais de cada bloco, jornalistas da TVSC e da WebTVSC questionam os convidados. Eles devem escolher ou o candidato a prefeito ou o vice antes do questionamento. A partir daí, são 30 segundos para cada pergunta e 2 minutos para cada resposta. Após essa rodada, apenas o candidato a prefeito terá 2 minutos para responder a pergunta final, também pré-definida e de conhecimento de todos os candidatos e suas assessorias. Após um intervalo, começa a segunda meia hora de sabatina com outro candidato a prefeito da cidade e seu vice. O formato é o mesmo. Ficam vetadas citações desrespeitosas ou caluniosas. Em caso de ofensa de caráter pessoal, a emissora se reserva o direito de cortar o áudio dos candidatos. A ordem de entrevistas foi definida em sorteio realizado no último dia 13, na presença de candidatos ou de assessores dos partidos ou coligações. Apenas a chapa Auríquio Beto Vidosky não enviou o representante. Mesmo assim, os nomes dos candidatos foram incluídos no sorteio e o convite feito permanece aberto. Nós começamos a série com Sara-Jane Zanetti. Casada e mãe de uma filha, Sara-Jane é moradora do bairro Nova Gerte. É ambientalista e coordenadora executiva da rede Sustentabilidade no estado de São Paulo. Seu vice é Devanir Morari do PSOL. Devanir Morari é advogado, foi vereador em São Caetano por dois mandatos. Pelo PT, entre os anos de 1983 e 1992. Em 2005, Devanir ingressou no PSOL. Bem-vindo, Devanir Morari. Obrigado, Gustavo. Boa noite aos telespectadores. É um prazer a gente estar aqui. Agradecemos a TV por essa oportunidade. É uma oportunidade que estamos aqui em pé de igualdade para expor os nossos pensamentos. Em pé de igualdade com os outros candidatos, tendo em vista que na rua, fora, a gente sabe que há uma desigualdade muito grande. Tendo em vista os grandes financiadores de campanha, os gastos que nós temos visto nas ruas. E, inclusive, a Sara Jane tem dito que a forma de fazer campanha na rua é um reflexo de que vai ser lá dentro, na administração. Desperdício de dinheiro público nas campanhas. Desperdício de dinheiro público ser eleito na administração. Bom, como vimos nas regras, eu não estou sendo deselegante com a Sara Jane, não. Vocês vão entender agora. Como vimos nas regras, a primeira pergunta é padrão para a candidata à prefeita e serve como saudação inicial. A partir de agora, cronômetro na tela. Nós começamos, então, a contar o tempo. 20 minutos. A pergunta é tempo. Pergunta na tela. Sara Jane, qual o principal desafio do futuro prefeito de São Caetano do Sul? No seu caso, da futura prefeita de São Caetano do Sul. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada pela pergunta. Bom, o principal desafio para o prefeito, prefeita, que será o chefe do executivo, sem dúvida nenhuma, será a reestruturação da cidade de São Caetano. Nós vemos que existem inúmeros problemas, principalmente na questão das contas públicas. É imprescindível a transparência. Um bom gestor, ele mostra a transparência na administração. Ele tem a obrigatoriedade de abrir as contas e também, fundamental, a participação popular. Eu e o Devani sempre comentamos que a participação popular, ela se faz necessária. Por quê? É importante entender que a democracia, ela não deve ser exercida apenas na hora do voto, de quatro em quatro anos. Mas ela se faz presente, sim, nas decisões, lado a lado com os munícipes, em segmentos como os empresários, os estudantes, os aposentados. Enfim, toda a sociedade. É imprescindível que o acompanhamento do executivo seja feito lado a lado da sociedade. E como vocês falam muito aí nesse governo colaborativo com a sociedade, como seria isso na prática? Qual seria o mecanismo aí de comunicação? Qual o mecanismo que interligaria governo e sociedade? Como que vocês veem isso na prática? Nós temos duas possibilidades. Hoje em dia nós temos a tecnologia, ela pode ser uma ferramenta imprescindível para facilitar essa comunicação direta com o munícipe. Nós entendemos, sim, que o munícipe tem a aproximação ao poder executivo para que seja respeitado as vontades, as prioridades. Também a possibilidade de efetuarmos assembleias com os moradores. Essas assembleias seriam realizadas de formas periódicas. Bairro a bairro com representantes da sociedade de forma voluntária que seriam os mediadores para as demandas, para serem colocadas pontualmente o que é prioritário e o que deveria ser, talvez no momento secundário, ser executado pelo poder executivo. Então, essa ligação entre munícipe e executivo nós entendemos que é fundamental. Depois eu quero falar ainda sobre tecnologia contigo, que eu sei que isso vem muito forte na plataforma de governo de ambos. Mas, Devanir, como eu disse aí quando apresentei o teu perfil, você foi por duas vezes vereador em São Caetano entre os anos de 83 e 92. Por que a decisão de retornar agora às campanhas políticas? Olha, eu, na verdade, eu nunca abandonei as campanhas políticas. Apenas... Não estava na linha de frente. Não estava na linha de frente. Eu não me propus a ser candidato, mas nunca deixei de estar participando das eleições e da política no dia a dia. Atuar mesmo ali. Atuar, inclusive. É importante que todo cidadão faça isso. Não só acompanhar ou criticar, mas também atuar. Quer seja no PSOL, quer seja na rede. Procurar um partido para atuar. E atuar de forma séria, com ética. Esse sempre foi o nosso perfil. Agora, Devanir, por que se unir à rede e não lançar candidatura própria? Por que eu pergunto isso? Porque o PSOL, pelo que a gente percebe e vinha percebendo por conta de eleições passadas, o PSOL é um partido que vem numa crescente em São Caetano e quase aí elegeu o vereador na eleição passada. Por que não lançar candidatura própria e se unir à rede? Olha, primeiro assim, porque é importante a gente... Nós termos uma aliança com quem tem um pensamento aproximado, igual. Não digo igual, porque senão não haveria necessidade de ter dois partidos. Mas nós temos aqui no município uma atuação aproximada em termos de combater a elite local, em termos de combater os desmandos dos administradores na cidade. E também temos uma questão que é importante, que é o empoderamento da mulher. Mundialmente, nós temos que reconhecer que há esse empoderamento. E por que a Sara Jane não pode ser a nossa candidata a prefeita, sendo mulher, e eu sendo vice, dando todo o suporte necessário para que façamos uma boa administração na cidade? Até agregando o seu histórico na política. Exatamente, a experiência. Inclusive, porque é a primeira vez, Sara, que você se filia a um partido político. Mas você já tinha uma atuação política, embora não filiada? Veja bem, a questão da sustentabilidade sempre foi muito forte no meu perfil. Eu sempre fui uma pessoa muito centrada na área ambientalista. Claro que Marina Silva é um exemplo maior nesse segmento. Ela, inclusive, tem o reconhecimento internacional. Então, através do reconhecimento do trabalho de Marina Silva, eu fui realmente me aprofundando, tive interesse realmente na política. E lá atrás, nós tivemos todo aquele processo de coleta de assinaturas. Para a formação da rede sustentabilidade. Formação da rede sustentabilidade e foi algo, assim, natural. A formação da rede sustentabilidade e meu ingresso no partido foi algo bem natural, realmente. Já que você falou da Marina, Marina Silva, fundadora e presidente da rede sustentabilidade, estará presente de alguma maneira aí, porque a gente está na reta final da campanha. Ela estará presente de alguma maneira na sua campanha? Como que isso vem sendo articulado dentro da rede? Marina, recentemente, gravou um vídeo, nos apoiando aqui em São Caetano. Ela conhece o nosso trabalho em Devanini. Inclusive, ela veio num outro momento, num almoço. Pôde conversar justamente com o Devani, com o pessoal do PSOL. E ela sabe realmente que o nosso projeto, nosso plano de gestão, que nós não falamos plano de governo, porque nós não queremos governo, né, Devani? Nós queremos gestão, queremos fazer uma boa gestão pública, como realmente a proposta da política deve ser. O objetivo da política, ela tem que ser voltada à sociedade. O dinheiro público, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser revertido em boa qualidade de vida, em bons serviços. Então, visando isso, Marina Silva fez realmente esse vídeo de apoio. E na questão de visita, Marina tem uma agenda muito apertada. Eu não saberia prescindir a você. Mas se talvez tiver a oportunidade... Uma brecha, ela deve vir. Agora vamos falar, né, como eu comentei aqui, da tecnologia. Você defende, Sara, as plataformas livres de software. Você poderia até esclarecer isso para quem não domina muito nessa questão da tecnologia. E eu aproveito para complementar. As principais propostas dessa chapa, não é? Sara Janizanetti, Devanir Morari, Rede PSOL, elas estão focadas na área da sustentabilidade? Sim, a área da sustentabilidade, ela é muito ampla. Por quê? A sustentabilidade, ela visa uma boa qualidade de vida. Ser sustentável é ter uma boa educação, é ter uma boa saúde, é ter um bom lazer, uma boa mobilidade urbana. Isso é ser sustentável. Que todas as nossas ações sejam voltadas à qualidade de vida do indivíduo. Na questão, Devanir, você poderia, inclusive, comentar a questão da acessibilidade também, que é fundamental para que a pessoa possa realmente ter um retorno nesse quesito. Nós entendemos, por exemplo, São Caetano do Sul tem 15 quilômetros apenas, né? Quadrados, isso. Apenas uma cidade tão pequena, o que poderia ser viável para uma boa qualidade de vida? Uma acessibilidade, ciclovias, uma boa mobilidade, os calçamentos, eles não estão em condições de, talvez, os idosos, né? A grande porcentagem da população é de idoso. Mesmo as pessoas com deficiência, cadeirantes. Portanto, isso é ser sustentável, é pensar mais adiante, é pensar mais à frente. Devanir comentou, inclusive, na última entrevista na rádio, que é viável, sim, unirmos os bairros com o centro, com a Avenida Goiás, em ciclovias. Isso por uma interligação de ciclovias. Isso está no plano de vocês de gestão? Correto. Sim, acho que ninguém dá importância aqui em São Caetano para ciclovias com a finalidade das pessoas utilizarem para ir para o trabalho, se comoverem para ir no centro, fazer suas coisas, né? Aqui a preocupação é só com o lazer, por isso que nós temos ciclovias apenas na Tijucuçu e na Kennedy. E o nosso objetivo é fazer para que haja uma fluição, entendeu? Da mobilidade, do trânsito. E, na verdade, na Tijucuçu não é nem ciclovia, é uma ciclofaixa. Ciclofaixa, exatamente, uma ciclofaixa. Então, o nosso objetivo é fazer ciclovias com segurança para o ciclista, para o pedestre, para o motorista de automóvel, caminhão, etc. Que ligaria o centro a todos os bairros, através de uma ciclovia na Avenida Goiás, na Guido Aliberti, unindo a ciclovia na Tijucuçu e na Kennedy. Através daí, uniríamos todos os bairros da cidade. E também, ali, pode ser feito também na Major Carlos Del Preti ou na Roberto Simmes. Você já tem, então, um estudo aí de locais viáveis. E também, complementando, fazer gestão junto ao governo de Santo André, municipal, ao governo municipal de São Paulo, ou até do governador de Estado, visando uma ciclovia, ligando todos esses municípios. Santo André, ligando São Caetano, então, proporcionando aí que as pessoas, através da bicicleta, consigam chegar ao seu local de trabalho, a sua escola, regional, metropolitana. Isso, exatamente. Sara, eu até embolei aí as questões. Eu falei da sustentabilidade e perguntei das plataformas, livros de software. Eu queria que você... Claro, claro. O nosso intuito seria, por exemplo, nós temos o centro digital. Por que não utilizá-lo como uma fábrica de talentos, usando os estudantes, os jovens estudantes, com o auxílio de professores capacitados, mestres na área, e que os projetos ali desenvolvidos sejam voltados para a sociedade de São Caetano, com o acompanhamento desses mestres, que esses jovens tenham a capacidade de desenvolver esses projetos. Por exemplo, um banco de dados interligando a área da educação. A área da educação é muito vasta. Por que não um link para a cultura? Fazendo um chamamento para que a sociedade tenha um conhecimento mais amplo do que seria a cultura. integrar a Fundação das Artes como um outro link para a cultura e para a educação. Então, o software de plataformas livres, que nós tanto pregamos, acreditamos que, além de ser viável para o nosso município, ele passaria a ser viável para outros também. Porque São Caetano pode ser um exemplo nesse quesito. Assim como existem cidades que são exemplos no vinho, no móvel, no sapato, no calçado, nós poderíamos ser na tecnologia, mas usar os jovens, que aqui estudam, potencializá-los, e que esses projetos sejam revertidos à sociedade. E que haja uma integração, pelo que eu entendi, uma integração digital, uma integração tecnológica entre várias áreas que englobam uma gestão, um governo. Educação, saúde, segurança, que isso seja... Você comentou agora sobre a saúde, né? É fundamental um banco de dados coligado ao protuário eletrônico e um dispositivo individual de atendimento médico, que nós comentamos no nosso plano de governo, o Dia Saúde. Que nada mais é do que um banco de dados móvel, que fica num cartão seguro, com senha, para que o munícipe tenha todo o histórico de vida e que seja efetivamente acompanhado dentro do município. Quer complementar algo, Devanir? Sim, eu acredito que, inclusive, nessa proposta, ela proporciona uma melhor qualidade de vida, inclusive no atendimento à saúde. Aqui se fala muito em investimento na saúde, em construção de prédios, atendimento de saúde, enfim, não é isso. Inclusive, nós queremos que até a população participe nessa discussão sobre o que é melhor para a saúde no município. Vocês diriam, então, pegando carona nisso, que nós já temos a infraestrutura e o que nós precisamos é, talvez, humanizar e agilizar atendimento? Sim, com certeza. Até no sentido de se fazer uma saúde preventiva, porque o que se vê muito no município é a curativa. Aquilo que a pessoa já está doente, então vamos tratar. Não, nós queremos, antes da pessoa ficar doente, já ter essa prevenção. Inclusive, com essa tecnologia, que a Sara acabou de mencionar, nós teremos possibilidade de fazer isso. Por pessoas, por exemplo, acima de 50 anos, já ter agendamento pré-determinado, passar pelo menos no clínico, no geriatra, entendeu? Ter uma avaliação periódica, programas de qualidade de vida. Isso, exato. Entende? Fazendo-se um check-up, exames, não deixar a pessoa ficar doente. Eu, observando pontos aí do plano que vocês apresentam para São Caetano, também é muito marcante, e isso entra muito também na questão da sustentabilidade, são muito marcantes as políticas sociais. Só que o que eu quero abordar com vocês, já vi a Sara em outras entrevistas falar dessa questão das políticas sociais. Só que como aliá-las, vocês colocaram sobre a tecnologia, como aliá-las ao desenvolvimento econômico de São Caetano, visto que a gente precisa hoje fortalecer a indústria, comércio e gerar empregos. É possível aliar essas políticas sociais e o desenvolvimento econômico? Sem dúvida, é possível. Mesmo porque em São Caetano nós temos grandes empresas, como a Petrobras, como a General Motors, mas a força maior vem dos pequenos. Então nós teríamos, a princípio, a prioridade, dar incentivos fiscais aos pequenos e micro empresários. Nós entendemos também, fundamental, cooperativas, para que as pessoas possam realmente unir forças e que isso seja revertido tanto para a sociedade, como um bem para a sociedade, como também revertendo no sentido financeiro, no sentido de receita, porque está realmente tudo interligado. Se o munícipe tiver um apoio, o pequeno e micro empresário tiver um apoio, será gerado empregos, os jovens terão um interesse maior em permanecer dentro do município e essa corrente vai se complementando. Nós entendemos que é fundamental e imprescindível isso. Devanir, como você acredita que essa chapa saindo vencedora dessa eleição, a Sara falou em gestão pública, que vocês acreditam em gestão pública. Como você acredita que será a sua atuação como vice-prefeito? Bem, a minha atuação será como prefeito? Sim. Também? Na verdade, nós faremos uma gestão... Colaborativa? Colaborativa. Não existirá o prefeito e o vice-prefeito. Proforma, sim, é claro, óbvio. O prefeito é quem vai assinar as decisões, os contratos, mas nós iremos discutir, diferentemente do que aconteceu nessa última gestão ou o que acontece nas gestões anteriores, que o prefeito sempre é o centralizador. É figurativo. E o vice-prefeito é figurativo. O prefeito sempre centralizador e o vice sempre figurativo. Na nossa gestão, vai ser realmente uma participação de ambos. Eu até fiz essa pergunta porque, eu acho que o espaço também é importante para que vocês esclareçam, parece que nos dois partidos, Rede e PSOL, foi difícil um acordo em torno do nome para disputar a prefeitura. Eu queria entender se houve imposição de candidatura, se inicialmente o PSOL queria devanir Morari como candidato a prefeito, a Rede parece que tinha outro nome e depois veio o nome da Sarajani. Como que vocês depois chegaram a esse consenso? Como que se deu isso? Bom, foi muito natural. Claro que dentro de um partido existem pessoas que se colocam, porque tem aquela vontade pessoal, o projeto pessoal, enfim. Dentro da rede existe uma forma bem tranquila e bem horizontal de ser decidido isso. As pessoas se colocam e o coletivo, de uma forma totalmente transparente e democrática, define o nome. Então, o meu nome foi colocado, eu me coloquei à disposição. Parece que o Cabo Dias também, não é? Também, e o coletivo, em reuniões, que foram várias reuniões, entraram de forma unânime e apresentaram o meu nome. Unânime, exceto a dele, que era também postulante ao cargo. Sim. Então, foi algo bem tranquilo. Mas hoje, os partidos estão unidos em torno do nome de vocês? Vocês seguem unidos? Eu digo vão unidos? A gente já está quase no fim, mas vão unidos? Saíram unidos para esse play? Com certeza, mesmo porque o próprio PSOL, nós conversamos, fizemos reuniões. Não é mesmo, Devanir? Por favor. Sim. Nós estamos unidos na campanha. Fazemos campanhas juntas, saímos nas ruas juntos. Tanto o majoritário como os vereadores. Como a Sara disse, existem alguns candidatos ou pessoas dentro do partido que divergem. Isso é natural. Nós vimos, inclusive, em São Paulo, que tem candidatos debandando na candidatura do Dória, enfim, no PSDB. Então, isso é natural, normal. Mas a grande maioria, tanto do PSOL como da rede, estão unidos nessa campanha. Em torno dos nomes de ambos. Exatamente. Eu gostaria de dizer que a rede é tão democrática que, depois de a pessoa talvez se expor, como não contente com o meu nome, é tão democrática que a própria pessoa se colocou como candidato à vereança e foi aceito pela rede. A gente, que ótimo, você quer sair com o vereador? Ótimo. Fique à vontade. Então, o senhor Cabo saiu como vereador, está junto conosco, né? Nossos trabalhos. Então, sem problema algum. A campanha segue. E também, assim, foi uma discussão feita. Tempo esgotado. Não posso. Tenho que ser rígidos aqui. Tempo esgotado. A gente não segue nessa questão, mas acho que já ficou claro aqui. De acordo com as nossas regras, a partir de agora, nós teremos a participação dos jornalistas da TVSC e da WebTVSC. A gente começa com Anderson Afonso, que é apresentador do programa Café com Fatos. Anderson Afonso, seja bem-vindo. Antes de mais nada, eu quero saber para quem você vai dirigir sua pergunta. Para o vice, Devanir Morari, ou para a prefeita, Sara Jane Zanetti. Boa noite a todos. A minha pergunta vai para a Sara Jane. Ok. Então, a partir de agora, o cronômetro já está na tela. Anderson, você tem 30 segundos para a sua pergunta. Tempo. Bem, boa noite a todos. Complementando aquilo que foi dito durante a entrevista, vocês citaram o modal da ciclovia como importante para a área da mobilidade urbana em São Caetano. Queria saber um pouquinho mais. Para quem anda de ônibus, para quem anda de trem, para quem anda de carro em São Caetano do Sul. Trem é do Estado. Vem aí a linha 18 bronze do metrô. Como é que isso está inserido dentro do plano da rede? Se vocês vencerem a eleição a partir de 1º de janeiro do ano que vem, qual será a política de transporte na cidade de São Caetano? Ok. Nós vamos zerar o cronômetro. Já zerou. Obedeceu o tempo, Anderson Afonso. A pergunta é para a Sara Jane Zanetti, que a partir de agora tem dois minutos, Sara, para responder o questionamento de Anderson Afonso. O cronômetro já está na tela. Tempo. Anderson, nós temos em mente que é fundamental melhorarmos a qualidade do transporte público. Por quê? Primeiro que o munícipe terá interesse em utilizá-lo, diminuindo então a necessidade de sair com o seu veículo. Isso é fundamental. Importante dizer também que nós temos o interesse de ampliar a carteira do estudante. Porque o estudante, ele é estudante quando ele vai e volta do seu colégio, mas ele continua sendo estudante nos demais momentos da vida. Então, quando ele precisar ir a um trabalho, a um dentista, a visitar um amigo, ir ao shopping, ele continua sendo estudante. Então, nós levantamos, sim, a bandeira que é imprescindível que a carteirinha seja por período constante, na hora que ele necessitar. E nós entendemos também que é fundamental que, gradativamente, a tarifa zero seja instituída no município de São Caetano. Porque não condizem de uma cidade tão pequena, com um valor tão alto, por um curto período de trajeto. Então, nós queremos implantar a tarifa zero. Quer usar o restante do teu tempo? Tem 48 segundos. Eu gostaria de dizer que essa pergunta é imprescindível, realmente. Eu agradeço, porque está no nosso plano de governo, essas mudanças. Então, está aí, podemos zerar o cronômetro, porque agora nós temos outro jornalista aqui presente, também apresentador do programa Café com Fatos, Leandro Amaral. Leandro, seja bem-vindo. Para quem você vai direcionar a pergunta? Para o candidato a vice, Devanir Morari, do PSOL, ou para a candidata a prefeita, Sara Jane Zanetti, da Rede? Pergunta também a Sara Jane, Gustavo. Ok, então você tem a partir de agora, o cronômetro já está aqui, 30 segundos, tempo. Boa noite, Gustavo. Aos candidatos, aos amigos da TV também. Pergunta no seguinte sentido. O morador, telespectador de São Caetano, que nos acompanha nesse momento. Qual a certeza que pode ter que, diferentemente de 2012, nesta reta final de campanha, não vai ter, como a gente tem até o momento, um mundo de baixaria na rede social, pesquisas até mesmo do Ibope sendo fraudadas aqui na cidade. Enfim, quando que realmente o tom propositivo vai tomar conta da campanha em São Caetano, candidato? Ok, Leandro Amaral, muito obrigado. Sara Jane Zanetti, a partir de agora, você pode, Sara, se quiser olhar para a câmera, tá? Você, a partir de agora, tem dois minutos para a resposta. Leandro, infelizmente eu não vou poder responder em nome dos outros postulantes ao cargo, mas eu vou responder por mim e pelo Devanir. Com certeza, a nossa campanha será mantida neste nível. Nós somos realmente sustentáveis em todos os sentidos. Nós temos, a princípio, o respeito. Nós não agredimos um morador com jingles, com panfletagens desordenadas. E eu costumo sempre dizer, a maneira como se ganha uma campanha é a maneira como será gerada a gestão pública. Então, nós realmente manteremos o respeito e o alto nível na campanha, em todos os momentos. Desde o começo até o último dia da eleição. Isso é fundamental. O respeito é fundamental em todos os sentidos, na nossa vida e na política também. Sara Jane, você ainda tem um minuto e seis, aí um minuto e cinco, quer aproveitar esse tempo? Eu gostaria de dizer que, sim, nós devemos mostrar, não apenas em palavras, mas em ações. Se o município examinar todos os candidatos a fim de observá-los, eu acho que é fundamental. Essa pergunta é respondida em apenas observar todos os candidatos. Se os munícipes observarem, as ações dizem muito mais do que as palavras. Ok, Sara Jane Zanetti, muito obrigado pela resposta. Seguimos agora com o jornalista Marco Savoy, que apresenta diariamente o programa Sem Limites, na TVSC, em parceria com a Web TV SC. Marco Savoy, seja bem-vindo. Obrigado. Sua pergunta vai para a Sara Jane Zanetti ou para a Devanir Morari? Eu quero perguntar para ambos. Precisa escolher um. Então, para a Sara. Sara Jane Zanetti, você a partir de agora, Marco Savoy, tem 30 segundos. O cronômetro está aqui. Tempo. O candidato, seu colega no Rio de Janeiro, Alessandro Molon, da Rede, propõe lá no Rio que os guardas municipais trabalhem sem armas. A senhora o que pensa para a guarda municipal da cidade de São Caetano, tendo em vista que a guarda aqui é inserida no combate à violência. E nós temos tido, pelo menos o que se informa pelos números da Secretaria de Segurança, números até razoáveis para a situação do país. Tempo esgotado, Marco Savoy. Sara Jane Zanetti, a partir de agora, você tem dois minutos para responder ao jornalista Marco Savoy. Tempo. A guarda municipal tem como prioridade e missão cuidar do patrimônio. Nós entendemos que é fundamental a humanização, tanto da guarda como as demais polícias. Por quê? O cidadão na Europa, ele conhece, no caso, o policial, o agente ou a guarda por nome. E essa deve ser a maneira correta de se gerar uma cidade, de uma gestão pública. O policial, ele tem que ser amigo do munícipe e o munícipe tem que ter esse respeito, esse reconhecimento. A partir do momento que existe essa humanização, ambos terão um contato maior e terão aproximação. E, com certeza, a utilização também da tecnologia como uma ferramenta irá resolver muitos problemas a nível municipal. Eu entendo que cada local tem a sua necessidade. São Caetano, comparado com outros municípios, ela é tranquila. Mas sabemos, sim, que é imprescindível a tecnologia para inibir pequenos roubos, furtos, que, inclusive, existiram recentemente rodas de veículos que foram furtadas. Nós entendemos que a cidade, por ser pequena, ela é fácil de ser controlada. E tudo é possível através de um planejamento e uma organização. O contingente é suficiente, nós temos realmente pessoas que são suficientes para cumprir um bom trabalho, mas elas precisam ir a campo. Nós entendemos que uma pessoa, quando se forma para uma guarda, ela tem o intuito de ir a campo. Mas hoje nós vemos que estão, às vezes, num trabalho burocrático e a sociedade talvez não tenha a possibilidade de um aproveitamento maior desses profissionais. Ok. Tempo esgotado. Eu quero agradecer aos jornalistas que voltam no próximo bloco. Anderson Afonso, Leandro Amaral e Marcos Savoy. Devanir Morari, muito obrigado por ter vindo à Sabatina São Caetano. Nós que agradecemos, Gustavo. Foi, assim, uma oportunidade democrática da gente expor aqui o nosso pensamento, o nosso programa. E pedimos para que os telespectadores, que estão aí ansiosos, na verdade, no dia 2, escolher os melhores gestores para a cidade, o melhor perfeito, para que nos dê a confiança desse momento importante e o voto. Ok. Como também tornamos público, a pergunta final, que serve como despedida dos candidatos a prefeito, é padrão. E a pergunta é a seguinte para a Sara Jane Zanetti. Nós vamos ver a pergunta na tela. Por que a senhora quer ser prefeita de São Caetano do Sul? A partir de agora, cronômetro na tela. Para essa pergunta, você tem dois minutos. A essa pergunta, você tem dois minutos para responder. Ok? Tempo, Sara Jane. Por que eu quero ser prefeita da minha cidade? Porque eu tenho certeza que a cidade de São Caetano merece mais. Merece mais saúde, merece mais respeito, mais educação, mais qualidade de vida. Não adianta dizer que São Caetano tem um bom índice de IDH, mas apenas em número. Nós queremos, sim, fazer de fato uma gestão em excelência. Porque é possível. Nós sabemos que São Caetano merece e pode mais. Nós não governaremos sozinho. Eu e Devanir colocaremos os melhores dos melhores à frente. Nossa equipe será a melhor dos melhores. Que a população de São Caetano tenha certeza disso. Quem realmente acreditar, nós honraremos o voto. Nós mostraremos para São Caetano a que viemos. Se nós estamos aqui, é porque nós acreditamos que é possível, sim, fazer diferente. Fazer com participação popular, a política com lisura, com honestidade e com transparência. De uma forma como nunca foi vista antes. Nós queremos fazer uma administração modelo. São Caetano do Sul será reconhecida não apenas como uma boa qualidade de vida e um bom IDH. Será reconhecida internacionalmente por uma gestão participativa com a sociedade. com total autonomia de decisões. Porque é isso que nós acreditamos e é isso que nós queremos. A população de São Caetano terá direito, não apenas de ir num conselho de forma sugestiva, mas sim direito de forma a ser cidadão. Como se deve ser? Participando das decisões e atuando. Com, sim, transparência e direito de ser cidadão. Cidadão com democracia. Com direito, não apenas do voto. Tempo. Obrigado. Mais uma vez, Sara Jane Zanetti e Devanir Morari. E depois do intervalo, o segundo bloco de hoje, com o candidato a prefeito pelo PV, Vadinho, e seu vice, Fábio Rodrigues. Voltamos com o primeiro dia da Sabatina, São Caetano. Lembrando que este programa especial segue nesta próxima quinta, nesta quinta, dia 22, e na semana que vem, nos dias 27 e 29. Faltam apenas 12 dias para a eleição, e esse espaço é muito importante para que você decida o seu voto. Para este segundo bloco, as regras e a postura da emissora, que conhecemos antes do intervalo, seguem as mesmas. Esta é uma iniciativa da TVSC, o seu canal 3 de São Caetano, e da WebTVSC, a WebTV de São Caetano, para todo o planeta. Agora com a gente, o candidato a prefeito pelo PV, Vadinho. Oswaldo Ribeiro Filho, conhecido como Vadinho, nasceu em São Caetano e é formado em publicidade. Sempre atuou no comércio, mais especificamente no ramo de artigos esportivos, no qual está há mais de 40 anos. Desde os 18 anos, participa da vida política da cidade. O vice de Vadinho é Fábio Rodrigues. Fábio é casado e pai de duas filhas. Nascido em São Caetano, foi criado no bairro Nova Gerte. É formado em administração de empresas, com MBA em gestão de pessoas, pela Universidade de São Caetano do Sul, a USCIS. Bem-vindo, Fábio Rodrigues. Boa noite, boa noite, Gustavo. É um prazer estar aqui, a oportunidade, dada ao Partido Verde, falar um pouquinho da nossa proposta de governo, que o espaço do Partido Verde é sempre um pouco restrito, né? E aí a gente tem aqui a oportunidade de mostrar o trabalho que o PV pretende realizar em São Caetano. Então, muito obrigado pela oportunidade. Ok, Fábio. Vadinho, vamos então à primeira pergunta. A partir de agora, nós começamos a contar o tempo. 20 minutos, o cronômetro já está na tela. Seja bem-vindo, Vadinho. Tempo, a pergunta inicial é... Qual o principal desafio do futuro prefeito de São Caetano do Sul? Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Tudo em ordem. Bom, seguinte, o prefeito é... Quando você compra uma casa, a primeira coisa que você faz é ver se está tudo em dia. Se tem água, se as contas estão em dias, se o calçamento está certo, se tem comida na geladeira e se tem recursos. Com os recursos que você tem dentro da casa, você vai tocar. Então, São Caetano, na minha opinião, o que São Caetano tem é que São Caetano está pronto. Para ser bem administrado. Desde que as pessoas que administrem tenham vontade, conheçam dos problemas de São Caetano, que participam com o povo, sabendo... Como é que eu vou te dizer? Todo mundo diz, olha, eu vou pegar porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Quem vive a política em São Caetano sabe que não é bem assim. Todo mundo tem, cada um tem seu interesse, cada um puxa para o seu lado. E nós precisamos de um gestor, de um prefeito, de uma pessoa que queira fazer alguma coisa pela cidade. Pelo menos participar e que traga pessoas com vontade de fazer alguma coisa pela cidade. Eu entrei, saí candidato agora para prefeito, por quê? Eu não era para ser candidato para prefeito, estava disputando a eleição para vereador. E a gente até chegou a participar na convenção do Paulo Pinheiro, na coligação, mas não deu certo a coligação, a gente não conseguiu se acertar com relação aos candidatos, que tinham esse, tem pessoas que participaram há muito tempo, que já está no PV, e eu não ia tirar pessoas que participaram, e eu não sou desse tipo, de tirar pessoas que participaram. Nós temos muitos candidatos a vereadores que estão comigo desde o começo, e eu teria que tirar uns candidatos para participar da... Da... De coligação. Da coligação, isso. E na coligação eu falei, poxa, vai matar. O pessoal fala muito, o PV é o PV. O PV hoje, o PV está sozinho. Apesar de que, se você for ver, cada cidade é uma cidade. Você pega Rio Grande da Serra, o PV está com o PSDB. Em Santo André está com o PSDB. Em São Paulo está com o PSDB. E aqui nós estamos sozinhos. Estamos trabalhando, é difícil trabalhar sozinhos, é uma campanha árdua, a gente não tem recursos, não temos esse tudo que eles têm, mas eu creio o seguinte, ganhando uma eleição, ou eu estando prefeito, eu vou ganhar uma eleição sem estar com o rabo preso com ninguém. Os fornecedores que existem na prefeitura de hoje, é desde a época de Tortorello que tem aí, não muda. É sempre a mesma coisa. Então a gestão, o que eles falam, nós vamos fazer isso, vamos falar de política, então vamos falar de política. Só que chega na hora, é sempre os mesmos. Se você for pegar os candidatos que existem hoje, hoje nós temos cinco candidatos que um foi vice do outro, o outro foi diretor do outro, o outro foi líder do outro, o outro protocolou uma carta que não ia, depois no fim, é vice do outro. Então nós precisamos o quê? A gente precisa de gente nova, e gente nova tem que ser que nem eu, tem que dar a cara a tapa, eu dou a minha cara a tapa e estou aqui na briga fazendo isso aqui. O PV é um partido tranquilo, a política pode ser leve, não precisa ter essa baixaria que todo mundo fala da baixaria, que eu fico agredindo o outro, agredindo aquilo. Vamos fazer um partido tranquilo. Bom, agora Vadinho, deixa eu só entender. Então, você já colocou aí que estava na base do prefeito Paulo Pinheiro, decidiu de última hora sair candidato a prefeito, pensando também na sua chapa de vereadores, para que ela não coligasse, eu já cheguei a ler que existia uma possibilidade de coligar com o PROS, enfim. Vocês estão com a chapa de vereadores sem coligação. Minha primeira questão é, você acredita que isso possa comprometer a chapa de vereadores de vocês, do PV? Se quiser comentar também, Fábio, porque você é vice-presidente do PV aqui de Santa Rita, não é isso? Isso, vice-presidente. Fiquem à vontade. O seguinte, a gente não estava na base. A gente tinha o partido, nós temos o nosso candidato, e a gente não tinha a quantidade de candidato para disputar, que são 29 candidatos. Aí foi, conseguimos fazer uma, como é que eu vou te falar? Coligação? Não, uma coligação não. A gente conseguiu montar a chapa. Para se montar a equipe, a gente começou a fazer a chapa. Aí faltou um daqui, falta um dali, é difícil, porque você não tem recursos. E os candidatos precisam de recursos. Para ter representatividade. Para ter representatividade. E nisso aí, o Fábio Soares tinha saído do PSD. Ele pediu, poxa, posso ir para lá? Pode, lógico que pode. É um vereador, que aliás é o nosso vereador do partido. Nessa junção que foi feita, a gente ia sair candidato, e tal, tudo bonitinho. Aí o próximo propôs para a gente fazer uma coligação. Não deu certo, a gente não foi, como é que eu vou te dizer, eu não me sentia bem na coligação, eu não participei do governo, eu fui agora, foi uma relação de 20, 30 dias que a gente teve, e falei assim, olha, chegamos até a participar da convenção, participamos da convenção, falei, vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar para a própria. Então não dá para dizer que houve um rompimento. Não, não. Não houve um rompimento de algo que não existiu. Eu não tenho rompimento nem com o Paulo, nem com o Auríquio, nem com o outro, e também não tenho com o Fábio, com o Gilberto, com o Lúcio, eu não tenho dificuldade em falar o nome de ninguém. Eu acho que tudo, a gente faz parte disso, a política é assim, a política é a arte de administrar vontades adversas. Então, a gente está aí. E, por a gente fazer uma chapa própria, Fábio, você quer ser o vice? O Fábio, que é um cara que briga muito pela sensibilidade, por ele ter uma filha cadeirante, aliás, era até bom que ele falasse disso. Aliás, eu tinha mesmo essa pergunta, o Fábio, como já colocou aqui o Vadinho, tem uma filha que é cadeirante, já disse que você é pai de duas filhas, você enxerga, então, essa sua oportunidade como vice do Vadinho, como uma oportunidade para criar, Fábio, políticas públicas que assistam as pessoas com deficiência? Sim. Na realidade, eu acabei entrando na política, devido à minha filha, por ela ser cadeirante. Eu, como pai de uma criança cadeirante, sei mais do que ninguém as dificuldades do dia a dia, tanto em escola, acessibilidade, e eu vi que, para que pudesse fazer o bem das pessoas, até mesmo pelas dificuldades que eu passei, pela minha filha, e ainda passo, ainda hoje... Qual a idade da tua filha? Nove anos. Tá. Eu tinha que entrar na política para poder fazer, de uma forma macro, esse tipo de ajuda. E por isso que eu acabei entrando no PV, a convite do Vadinho, já venho lutando há muito tempo, ao lado do Vadinho, até chegando aí a vice-presidente do partido. E, assim, a questão da acessibilidade aqui, dentro de São Caetano, ela foi, na realidade, esquecida por muito tempo. Então, nós temos uma lei desde 2004, onde fala de acessibilidade, e essa lei, teoricamente, não é cumprida. A gente pode dar alguns exemplos básicos. Estacionamento. Se você ver hoje, em São Caetano, você pode ir no Carrefour, você pode ir em qualquer outro lugar, as pessoas não respeitam a vaga de cadeirante. Eu te diria que não só em São Caetano. Não só em São Caetano. Isso, infelizmente, é global. Infelizmente, é uma questão cultural. Quando a gente fala de acessibilidade, eu não posso falar com os munícipes, exigir alguma coisa do munícipe, se eu não explicar para ele o que é. Porque, infelizmente, nós não temos nenhum tipo de comunicação para que possa explicar para os munícipes o que é acessibilidade, o que é ser um cadeirante. Então, o nosso projeto que nós temos no PV, o primeiro de tudo, é fazer uma comunicação macro para todos os munícipes de São Caetano. O que uma calçada, da forma que uma calçada tem que ter, como um estabelecimento comercial, ele tem que ser acessível. Então, num sistema macro de acessibilidade, o primeiro ponto nosso é a questão de comunicação. Porque, infelizmente, nós não temos esse tipo de cultura, não só em São Caetano, como você mesmo... E se, apesar dessa comunicação, eu te pergunto, as pessoas insistirem no desrespeito, entraria o que? A fiscalização? Sim, a fiscalização. Infelizmente, só a fiscalização pode resolver esse desrespeito que existe com os cadeirantes. Não só os cadeirantes, mas com deficiente visual, deficiente auditivo. Hoje, em São Caetano, nós temos uma população de 21% de pessoas idosas. Então, assim, existe uma mobilidade reduzida na pessoa idosa. Então, imagina, hoje, caminhando pela Rua Lourdes, pedindo voto com os moradores de lá, a população reclamando das calçadas. E aí, para ajudar, você pega os candidatos que estão fazendo a festa com esses santinhos jogando de forma totalmente desordenada, isso prejudica mais ainda as pessoas na hora de transitar numa calçada. Mas aí eu pergunto para vocês, falando ainda nesse tema, falando em calçadas, em acessibilidade, em sustentabilidade, enfim, não tem muito aquele discurso por parte do poder público de que calçada é responsabilidade do morador? Sim, existe esse conceito, na realidade, sempre passando a responsabilidade para o município. Mas o poder público pode intervir, então? Pode intervir. Tá. Eu fiz um curso, a empresa onde eu trabalho, eu cuido também na questão de acessibilidade, e eu fiz um curso em São Paulo sobre o tema de acessibilidade. Então, eu posso assinar projetos de acessibilidade, tudo. E o conceito de acessibilidade também em São Paulo é da mesma forma, que o munícipe cuide da sua calçada. Só que, mais uma vez, ele não tem a informação. Então, eu não posso chegar para o munícipe, aplicar uma multa, fazer uma advertência, se ele não tem a ciência de como tem que ser a calçada dele. E isso, o município, São Caetano, ele pode, de uma certa forma, num primeiro momento, trabalhar, fazer em conjunto com o próprio munícipe, uma reestruturação de uma calçada, e aí sim, depois que estiver pronto, todo mundo tem essa comunicação, tem essa ciência de como tem que ser, aí sim, entra a questão da fiscalização. Entendido. Vadinho, você já participou de várias campanhas, foi candidato a vereador, chegou a ser primeiro suplente em 92, chegou a assumir o cargo, não é? foi candidato a deputado federal, e agora prefeito. O que mudou, na tua visão, na cena política da cidade durante todo esse tempo? Olha, o que mudou, quer dizer, não mudou nada. É que nem os caras falam hoje, meteu pau em política, meteu pau em política, é chover no molhado, não tem. O que acontece na cena política é o seguinte, antigamente, o que eu digo da época de Nicolau Delic, Floriano Leandrini, Tortorello, Braido, essa época era um pouquinho mais de idealismo, o pessoal tinha mais vontade de fazer as coisas. Hoje virou balcão de negócios, hoje você não consegue disputar uma eleição se você não tiver dinheiro. O cara tem, é a coisa certa, o cara chega lá, você tem dinheiro, você é candidato? A primeira pergunta, você é candidato? Sou. Você é louco. Por quê? Você tem dinheiro? Não, não tem dinheiro. Eles não perguntam se eu tenho projeto, o que eu quero fazer, o que eu deixo de fazer. O projeto nosso, nós temos um projeto aí que é um projeto desde 2004. Qual é? O projeto nosso, o que a Sara estava falando e ela tem razão, ela quer fazer o negócio de tecnologia, tudo bem. Só que para o que ela precisa, para o que ela quer fazer, para ela funcionar, ela precisa de sinal, nós precisamos de sinal. Vocês que estão ouvindo aí da net, vocês, eu te garanto que o som de vez em quando some. Não é defeito aqui, o defeito é do sinal, o sinal que chega ruim. E o que precisa ser feito? Nós precisamos de ter uma infovia, uma intranet, nós precisamos de fazer em São Caetano, que são 15 quilômetros quadrados, um case. Esse case com o que? Com as câmeras que já existem, é só você ter um data center, de centralizar, direcionar todas as câmeras para lá, você gerencia tudo isso. A saúde, a saúde você tem que ter médicos bons, tem que ter isso, mas se você, já tem software que administra tudo, administra a imagem, administra o prontuário, consulta, receita, tudo isso é feito por software, não tem ninguém que põe a mão nisso aí, isso já funciona. Mas isso, não sou eu que estou inventando, isso já tem desde 2004. O que precisa de colocar? O que você disse que tem, tem o projeto de vocês. Não, tem o projeto não, já tem o que funciona, se você pegar, só que funciona picado. O próprio Serra, quando ele fez aquele controle de imagens, o que acontece? Você vai e tem um raio-x, você tem um raio-x, você não tem na hora o laudo. Então, vai para você, o cara tem que vir dali dois dias para ter o laudo. O que é ridículo é isso. Tudo se resolve hoje no cartão. Você vai no banco, você resolve no cartão. E por que o médico, quando você vai no médico, você tem que pegar papelzinho, correr lá, o papelzinho some, o outro não vai. Tem o tal do CISP aí, que é o cartãozinho que eles fazem. Nós temos 160 mil habitantes, tem 240 mil CISP. Então, onde estão esses caras? Então, tudo isso, é uma coisa que é tão simples de fazer, mas tem que ter vontade e não tem que ter o rabo preso, não tem que ter compromisso com os caras que estão aí. O que eu falo? E falo abertamente. Não tenho medo, já me falaram um monte de besteira, eu estou aí tranquilo. Seria, então, um sistema digital integrado? E pelo que eu percebi aí na resposta, integrando não apenas uma área, por exemplo, pode integrar saúde, educação, segurança? Seria uma intranet. É como uma rede de computador, só que uma rede grandona, vamos dizer assim. São Caetano teria um backbone, que você teria? Você fecharia São Caetano interligando saúde, segurança, o semáforo, você vai ligar a educação, todos num data center, com um cartão único, que você tem todos os documentos e o prontuário de cada morador. Cada um com o prontuário de cada morador, você tem acesso. Você passou lá, está aqui o Gustavo Baena, o tipo de sangue dele é esse, ele é alérgico à penicilina, ele não é isso, se você for em qualquer hospital da rede, você passou o cartão, você vai ter o teu prontuário lá. Mora na rua tal, o CPF dele é isso, quer dizer, você tem as tecnologias embarcadas que já funciona isso. E isso, com o data center, você controla todos os setores. E veja bem, o prefeito, para se tomar atitude, ele pode até errar, mas se ele tiver a informação correta na mão, ele pode errar menos. Se ele tiver todas as informações na mão, é outro. Melhor ainda. Pode complementar. Porque na realidade, ele acaba se tornando um sistema gerencial. Eu tenho todas as informações num sistema onde que o prefeito pode estar consultando online. Aonde que eu tenho algum tipo de problema na área da saúde, na área da educação. E não é só a questão do sistema. O nosso projeto também é a questão da digital. Então, porventura, um morador sofreu um acidente. Vai lá ao SAMU fazer o resgate. Com o aparelhinho, como se fosse o tamanho do celular, ele coloca a digital lá, ele já vai saber todas as informações que aquele morador tem lá registrado. Como o Vadinho mesmo falou. Tipo sanguíneo, vai para o pontuário. São Caixão estaria se atualizando. Se atualizando. Porque hoje é modernidade. Hoje, tudo é digital. Então, hoje, São Caetano está parado no tempo. Então, a nossa ideia é, como o nosso prefeito diz, o Vadinho vai ser um prefeito high-tech. Pode falar, Vadinho. Não, não. Eu ia falar o prefeito high-tech e gordo, né? Vadinho, você, eu tenho dado aqui, foi também diretor do DTV, o nosso departamento de trânsito em vias públicas, assumiu, chegou a assumir interinamente e também assumiu a presidência do IPASME, que era o Instituto de Previdência dos Funcionários Municipais. Esse instituto, ele foi envolto em polêmicas, na gestão auríquio, falou-se em direitos suprimidos de ex-funcionários, o instituto foi extinto, não é? Eu puxei esse dado aí para te perguntar, qual seria o teu projeto para o funcionalismo público? Você pensaria, por exemplo, em resgatar um órgão como o IPASME, o que você poderia dizer nesse sentido? Olha, eu acho que o funcionalismo público, eles merecem uma atenção, mas também não só o diferente, ele é igual o munícipe, é o mesmo munícipe que a gente. Eu acho que teria que ter, eu não sei o que aconteceu com relação, quando foi extinto. Eu fiquei lá um mês também, que eu fiquei para cobrir férias. Tá, como eu disse, interinamente. interinamente. Eu fiquei lá para saber como funcionava e o que eu fiquei lá, o que eu sofri, porque eram os velhinhos todos sofrendo e eu liberava tudo que tinha que liberar, eles queriam me matar, porque, pô, não pode fazer isso, tem que... Eu falei assim, nós estamos aqui para atender o pessoal, eu não tenho, eu não quero dinheiro para ficar aplicando, que na época era over open, sei lá que porcaria que era lá, eu falei, nós estamos aqui é para atender o povo, então eu liberava o que tinha que liberar. Por isso que o total me tirou logo, falou, sai fora, você vai... mas a gente tem que trabalhar em cima disso, o funcionalismo público está... Eu tenho dó do funcionalismo público, sabe no quê? Agora, nessa época de eleição, o que eles fazem? Eles não podem ir no açougue, eles vão no açougue, tiraram uma foto dele com o cara do lado lá, eles mandam o cara embora. E o outro fala assim, olha, eu vi você no açougue com o outro, se eu entrar, você está fora. Isso não existe, coronialismo aqui, nós estamos, para com isso. Então, o que eu penso, o que eu quero fazer, e quando eu estive também no CEMOB, está dizendo no CEMOB? Atual CEMOB, DTV. Na época que eu estava era DTV, era na Rua Flórida. Não mudou nada. Até hoje a mesma coisa, o Marcelinho continua lá, o pessoal está lá, a gente tem que pegar, a gente tem que mudar e tem que usar da tecnologia para se fazer isso. E se para fazer isso, é aquilo que a gente volta no que a gente fala. Precisa de comunicação. Também na mobilidade urbana, então. Isso. Vamos ver se a gente consegue responder, estou vendo aí um minuto, praticamente. Vocês têm uma proposta aqui, que é a de um hospital municipal para atender pets. Eu pergunto, sobre a eficácia disso e a possibilidade disso se materializar ou disso ser uma bandeira, porque a gente percebe que todo mundo fala de causa animal em época de eleição. Isso é uma bandeira eleitoreira ou é fácil de concretizar? Olha, na realidade, isso não é uma bandeira. Isso já vem, um dos propósitos do PV é a questão da causa animal. hoje nós temos, devido à verticalização que foi de uma forma desordenada, nós temos alguns espaços que estão até mesmo vazios. E a gente tem a oportunidade de criar esse hospital, porque hoje o que acontece? se você tem lá um animal seu, um cachorro lá passando mal ou tendo algum tipo de dificuldade, e aí você vai num veterinário, às vezes você não tem o horário, você não tem a oportunidade de levar até mesmo a questão do custo. Então, para São Caetano, é viável a gente estar montando isso, porque São Caetano não tem esse tipo de... Tempos atrás... Tempos esgotados. Mas está entendido aí, conseguimos entender. Bom, seguindo no formato da Sabatina São Caetano, neste segundo bloco também temos as perguntas dos jornalistas. Anderson Afonso já está a postos. Anderson, apresentador do Café com Fatos aqui na TVSC e Web TVSC, sua pergunta neste bloco vai para o candidato a vice, Fábio Rodrigues, ou ao candidato a prefeito, Vadinho, ambos do PV. Bem, mais uma vez, boa noite, Vadinho, Fábio, e a minha pergunta é para o Vadinho. Vadinho. Então, a partir de agora, o cronômetro na tela, 30 segundos para a pergunta do jornalista Anderson Afonso, Tempo. Vadinho, a minha pergunta é sobre gestão. Se você for eleito prefeito de São Caetano do Sul, o que pretende fazer em relação ao peso da máquina pública? É possível diminuir o número de comissionados, diminuir as terceirizações? A cidade vive um problema financeiro já há algum tempo e com a crise econômica a situação ficou ainda pior. Para quem assumir a partir do ano que vem, as finanças não estarão em situação fácil. Um governo do PV vai agir de que forma em relação a isso? Ok, Anderson Afonso, agora a gente coloca o cronômetro de dois minutos para a resposta do candidato a prefeito pelo PV, Vadinho, Tempo. Bom, Anderson, gestão tem que ser feita direitinho. Primeiro, se tiver inchado, tem que desinchar, né? Nós temos que pegar, temos que ver quem a gente tem que mandar embora, se tiver que mandar alguém embora, que eu não sei. O que não pode é uma gestão começar com dívidas que já deixaram aí agora, que nem a gente vê nessas campanhas que estão fazendo aí, gastando o que estão gastando. Alguém vai ter que pagar essas bandeiras que estão aí, essas Kombi que estão aí, esse pessoal que está andando aí, essa turma que fica entorpetando aí. E olha, se você for bem, não é todo mundo não, são dois ou três candidatos só que estão fazendo isso aí. Eu, por exemplo, a gente não tem santinho, nós não estamos colocando santinho em lugar nenhum, estamos trabalhando. Aliás, se alguém achar um santinho meu, ganha um Fusca, porque eu não fiz santinho até agora. Agora, com relação à gestão, a gestão, como é que a gente vai fazer isso? Você vai falar que eu estou fugindo da pergunta. É o seguinte, é a gestão, a gente vai ter que, vamos fazer uma auditoria, é óbvio que tem que fazer uma auditoria, mas não vou fazer caça às bruxas não. Que fez, fez, se roubou vai preso, se não roubou vai preso, isso não é problema meu, não sou polícia, a gente tem que fazer a gestão em cima do que se precisa. A saúde tem que funcionar, as dívidas tem que pagar, se tiver tem que pagar, não adianta ficar chorando ou reclamando, não sei a quantas andam, eu preciso de tomar pé das coisas. Tomando o pé do que tem que se fazer e do que vai rolar, eu acho que a gestão pública vai ser em cima disso, Anderson, tem que fazer desse jeito. Vadinho, você ainda tem 30 segundos, você quer complementar? Não, pode agilizar, se dá para fazer mais perguntas, né? Então, tá certo, a gente pode zerar o cronômetro, o jornalista Leandro Amaral, também apresentador do programa Café com Fatos, já está a postos para sua segunda participação nesta noite. Leandro, agora você pergunta para Vadinho ou para Fábio Rodrigues? Para o Vadinho também. Vadinho, 30 segundos, o cronômetro já está na tela, tempo. Bom, mais uma vez, saudando o Gustavo, os telespectadores, cumprimentando aqui em boa noite o candidato a prefeito, o candidato a vice, e a pergunta é muito objetiva, Vadinho, você disse anteriormente que a política tem sido feita através de um balcão de negócios. Eleito prefeito de São Caetano, como você vai obter a maioria, como é que você vai obter a governabilidade sem lotear, sem compartilhar o governo a troco de barganhas? Ok, podemos zerar o cronômetro, agora o candidato a prefeito, Vadinho, tem dois minutos para responder ao jornalista Leandro Amaral. Tempo. Legal, Amaral, Leandro, que você me perguntou, eu acho o seguinte, que primeiro que eu vou, aliás, acho que a gente vai conversar com todos os vereadores, tem que se conversar, mas eu já não tenho rabo preso com ninguém, eu não vou ter que abaixar, opa, é para lá que eu tenho que falar, eu não tenho que abaixar para ninguém, eu vou ter que conversar, a gente vai acertar, e não vai ser balcão de negócios, não, vai ser balcão de ideias, o pessoal que quiser participar, eu acho que todo mundo, eu até brinco, eu falo assim, poxa, nós temos oito candidatos a prefeito, por que que não juntamos os oito aqui e vamos tocar a cidade, se todo mundo está cheio de boa intenção, todo mundo quer fazer, eu faria a minha parte, eu me contentaria em fazer uma parte para ajudar a cidade, é que tem outros interesses, eu não tenho, eu não vejo isso, nós temos oito, e são esses candidatos que vocês estão vendo agora na rua, vocês não vê esses candidatos depois, daqui a dez dias, vocês podem ficar tranquilos, além das bandeiras sumirem, do pessoal subir, vai sumir os candidatos também, mesmo que ganhou, porque prometem o que não podem cumprir, e chega na hora, tem que ficar desse jeito, outra coisa que eu brigo, que o pessoal, pô, mas você fica arrumando uma encrenca, eu não arrumo uma encrenca, o que eu não acho certo, eu volto a falar, é, com relação, é esses negócios de bandeirinha na cabeça dos outros, em frente da minha loja, se você soubesse, o que o pessoal pede para mim, fala, Padrinho, quando você for lá, quando você for dar alguma entrevista, pede para eles, por favor, recuarem, não ficarem em cima dos outros, batendo lá, falei, poxa, mas a gente vai lá para discutir planos de governo, não bandeira desse, bandeira daquilo outro, mas eu já falei, se alguém me perguntar disso, eu não vou falar mais nada, e está tudo certo. Ok, você ainda tem 17 segundos, quer aproveitar? Não, vamos encarar o Savoy agora. Vamos passar então adiante, como já disse aí o Vadinho, o jornalista Marcos Savoy, Obrigado, hein, Leandro. apresentador do programa Sem Limites, já está após o Savoy. Pergunta para o vice, Fábio Rodrigues, do PV ou para Vadinho, candidato a prefeito, também pelo PV. Vou fazer a pergunta para o Fábio agora. Fábio, então o candidato a vice responde a pergunta de Marcos Savoy, 30 segundos, tempo. Ouvi toda a entrevista do senhor e do candidato a prefeito na sua chapa, gostaria de saber onde vocês vão buscar tantas verdinhas para fazer tudo que vocês estão prometendo. Ou vocês acham que estão, vão governar a Suíça, Então está aí a pergunta de Marcos Savoy. Agora a gente coloca o cronômetro na tela. Dois minutos para a resposta do candidato a vice-prefeito, Fábio Rodrigues. Tempo. Olha, buscar verdinhas, na verdade, a gente quer implantar em São Caetano uma cidade mais verde. Porque em São Caetano a gente tem lá o maior DH do mundo, da cidade top aqui no Brasil, só que nós não temos verde na cidade. Então a nossa ideia é buscar, assim, colocar o mais verde em São Caetano. Você ter um pouco, um parque com mais verde para a população, para a família. E assim, em São Caetano a nossa proposta de gestão é ter parceria. Não parceria daquele ganha-ganha da pessoa só querer o dinheiro para se beneficiar de uma forma errada. Na verdade, a nossa parceria é de trabalho. Então, com uma parceria, nós conseguiremos aplicar tanto os assuntos que nós temos propostos na questão de esporte, saúde, a própria tecnologia que é o nosso ponto principal, a gente vai conseguir atingir, executar esse projeto buscando parceiros que possam trabalhar aqui na cidade. Lógico, sem passar aí do limite na questão financeira, porque a cidade não aguenta mais. Não só a cidade, mas como o Brasil como um todo. Fábio Rodo, não pode complementar, Vadinho, a pergunta é para o vice. Fábio, você ainda tem 36 segundos. Bom, aproveitando até esse tempo, em São Caetano, a gente precisa, mais uma vez, os parceiros ver hoje o que existe de bom na cidade, aproveitar esses parceiros que, teoricamente, não usam a máquina para poder se beneficiar e sim continuar aí fazendo o trabalho correto ao lógico a alguns parceiros, que a gente sabe que, infelizmente, nem todos são dessa forma. Ok, nove segundos, oito, ok? Tranquilo. Então, já está respondido, e eu quero aproveitar e agradecer a sua participação, Fábio Rodrigues, aqui na Sabatina São Caetano. Obrigado, Gustavo, pela oportunidade, mais uma vez. Eu queria agradecer todos os vereadores do Partido Verde, que estamos aí na luta, são 26 vereadores. Estamos juntos, estamos sempre aí pedindo voto da nossa forma, em casa em casa, sem bandeira, sem papel, sem carro de som. a gente está indo de uma forma humilde, sempre visando o quê? Os munícipes de São Caetano do Sul. Essa é a nossa proposta, governar para vocês, para que vocês possam ter uma cidade melhor. Esse é o propósito do Partido Verde. Também agradecer a questão dos meus familiares, a oportunidade, porque fazer campanha é meio complicado. Minhas filhas, que estão até assistindo, agradecer a emissora também, para poder dar esse espaço mais uma vez para a gente, porque infelizmente é difícil esse espaço para o Partido Verde. O pessoal sempre fala na questão de dinheiro e o Partido Verde faz uma campanha bem enxuta, na verdade, com quase custo zero. Ok, obrigado, Fábio. Como eu disse, há então um espaço democrático para todos os candidatos a prefeito e seus vices aqui em São Caetano do Sul nesta eleição, esse espaço garantido aqui na TVSC e na WebTVSC. Agora, a pergunta final e a despedida do candidato a prefeito Vadinho. Lembrando, Vadinho, que para essa resposta, para essa pergunta, você tem de dar uma resposta de dois minutos, tá? Obrigado por ter vindo e a pergunta na tela. Por que o senhor quer ser prefeito de São Caetano do Sul? Cronômetro dois minutos, tempo. Eu quero ser prefeito de São Caetano porque esses que estão aí não me representam. Eles não me representam. Por isso, eu sou candidato. Não dá eu, falado que eu sou corajoso, que eu sou louco, eu não sei. Eles não me representam. E como é que eu faço para participar? Dou a cara a tapa. Entro num partido, me filio, disputo e vou para cima. Bater panela não resolve nada, ficar reclamando não resolve nada, falar de política só faltando uma semana que é o que está acontecendo com o pessoal, não resolve. Vocês têm que participar, vocês têm que fazer. Por isso, eu sou candidato a prefeito. Agora eu quero responder só uma coisinha do Savoy. Posso? O tempo está livre. O tempo está livre. Savoy, você falou das verdinhas, não é isso. O que a gente quer, o que a gente quer fazer é um case em São Caetano. Esse case, a gente vai fazer com incubadoras nas faculdades e isso aí vem a PPP, que é política pública e privada. Não precisa de grana. A grana que tem nós vamos usar para a cidade. A gente vai fazer em cima disso. É que quando a gente fala disso, esse projeto, eu já apresentei para vários prefeitos e eles não tocaram para frente, sabe por quê? Porque não tem custo, é custo zero. Por quê? Porque eles precisam de montar um case em uma cidade e São Caetano é propícia para isso com os 15 km² que existem. Sou candidato a prefeito, quero que vocês votem no 43. Não esqueçam dos nossos candidatos aos vereadores, estão todos aqui e eu duvido que tenha algum partido que conheça todos os vereadores um por um como eu e o Fábio conhecemos, porque a gente faz até a apresentação de conta deles. Nós não temos ninguém, nós trabalhamos nós, nós falamos com coração, nós falamos com vontade. Vote 43, Vadinho e Fábio. Nós somos de São Caetano, gostamos de São Caetano e queremos uma São Caetano como diz o nosso ex-logão, compromisso com a vida. A gente quer uma economia criativa, queremos um monte de coisa para a cidade para fazer isso tem que ser prefeito. Em sendo prefeito, a gente vai conseguir fazer isso. Ok, fazer isso. Vamos aí, fazer isso. Ok. Muito obrigado mais uma vez, Vadinho e Fábio Rodrigues. Muito obrigado aos candidatos que passaram por aqui nesta noite. Nesta quinta, seguem as sabatinas. Pela ordem definida em sorteio, os convidados são José Auríquio Júnior e seu vice Beto Vidosky, do PSDB, lembrando que ambos não enviaram representantes ou assessores para os sorteios, as reuniões, os sorteios da ordem das sabatinas, mas o convite feito permanece aberto, inclusive reforçado aqui ao vivo no ar. Também, Márcio Della Bela e seu vice Marcel Camilo do PT. A você, obrigado pela companhia e até lá, eleições 2016, São Caetano, decide aqui. Música Música